Fala galera do nosso canal, bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, me chamo Ronelso, para quem me conhece, para quem não me conhece, continuo com a presença ilustre aqui do meu amigo Will, que faz um bom tempo que não aparece no vídeo do nosso canal. Oh boa noite, para quem é de boa noite, oh bom dia, para quem é de bom dia. A gente vai ligar para as pessoas, e aqui tem 10 palavras, e nessas 10 palavras tem que incluir na ligação com essa pessoa, essa pessoa não pode saber quem é trote, tá bom? Beleza, beleza, beleza. Vamos começar com o Will, porque o Will é pai, se tu vai estudar as caras. Beleza. Então, solta uma vinheta, é editor, é nóis, vai que é sua, tá farela. Então, vamos começar com o Will, que escolhe uma pessoa para você ligar no Whatsapp. Vamos ver se eu vou saber fazer estranho, Daniela Andrade, vamos lá. Oi. Daniela. Oi. Joia. Aham. Você lembra daquela piranha lá da escola? Qual dela? Aquela que fez o sexo? Quem? A que teve filho? Eu não sei quem é. É aquela lá, sua, aquela moreninha, que foi uma maconha. Eu não sei. Ah, sua, aquela lá que tem um cabelo de escorrendo creme, que mexia na internet na escola. Eu não sei. Eu não sei quem é. Ah, é que ela pegou um menino gay. E ela gosta de tomar suco de maracujá. Diz que, diz que ela já até fumou crack. Ela já até morreu com o jogo da baleia azul. O nome dela é meu amigo. Tô não, sua. Mas se você não conhece, tem problema, então. Pode deixar, então. Tchau. Fala aí que tá participando do vídeo, mano. Tchau. Pegadinha. Tô lá, gente. Você tá aparecendo no canal resente. Dá um salve pro seu amor. Dá um salve pro canal aí. Dá um salve pro canal. Ai, que vergonha. Oi, gente. Aí, valeu. Tchau. Bom, eu creio que você tinha que honrar mais. Tem que entrar na sua conversa. Não, valeu. Bom, galera. É o seguinte. É como o Luke conseguiu fazer a parte dele. Agora é minha vez. Eu vou escolher uma pessoa aleatória aqui. Um amigo ou sei lá. Pra participar. Eu vou ligar pra Sofia. Vamos lá, mano. Shhh. Mostra. Então eu vou escolher outra pessoa aqui. Tem que tá online, mano. Já tá online. Tá agora. Há um minuto atrás. Ei. Só que tava um minuto atrás. Tá vai, tá agora? É. Pra quem conversar é nesse tempo. Vou ligar pra Lavinha. Hoje é 16h42. Eu não tenho sorte, velho. Eu peguei a primeira e vou online. A Lavinha não vai atender. Ela até riu. Tem nada Araújo. Vou ligar pra Araújinha. Ela é retardada. Olha, ela recusa a medicação. O gato é o Diogo. Diogo, não é o Guido? O Diogo, não é o Guido. Fala, Brás. Oi. Ah, comigo. Tá bom? Quem quer pegar? A gente vai conversar? Tô bom, hein, até. A gente vai conversar? Pode, velho. Tô pensando. Não é? Pode, quem quer pegar? Ô, velho. Tô tendo bosta na cabeça, irmão. É, peraí que eu vou te ler. Tá. 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 Ô, Mano. Diogo. Alô, oi. Então, mano. Tu tem uma bosta na cabeça, velho. O que você fez? Cara, você não tem noção, irmão. Mano, bate graças. O que você fez? Mano, você é a única pessoa que eu posso contar, velho. Bate graças, fala logo. Paz, fica me enrolando. Eu quero saber logo o que você fez. Mano, eu nunca, sei lá, velho. Não sei nem se eu... Cara, eu usei... Que? Ô, mano, você tá brincando, né, Zé? Mano. Não tem que pagar de bater não, Zé? Eu usei droga, velho. Zé, você tá zoando, né, Zé? Não. Mano, eu não tô zoando. Não tá zoando, Zé? Tô brincando, não, Zé? É sério, mano. Mano, eu vou engaçar a sua cara. Zé, não apareço na frente, não, Zé. Mano, mas... Você não tá confia em mim, velho? Você não tem quebrar nada, velho. Não, o que você fez isso? Mano, tipo, cara, eu tava com vontade... Por que você fez isso? Mano, eu tava com vontade de fumar maconha, velho. Ai, por que você fez isso aí do nada? Mano, eu queria ver... Eu queria ver como era, mano. Ah, e aí? O que aconteceu? Você gostou? Velho, não, não gostei, não. Ficou fedendo, mano. Fiquei fedendo pra caralho. Mano, quem te sente bom fazer isso, né? Hã? Quem te sente bom fazer isso? Ninguém, mano. Porque, tipo assim, velho, eu tava muito carente, mano. Eu tive que usar maconha. Ah, se tá muito carente aí, você vai lá e faz isso. Você tá zoando, velho. Para com isso, velho. Não tô brincando, velho. Mano, eu não tô zoando, velho. Tô falando até chorando, mano. Que horas você fez isso aí? Que dia? Hoje, fui hoje. Eu tô sozinha em casa. O Aldo não chegou. Eu tô sozinha em casa, velho. Não, não, vai te zoar, velho. Eu não tô te zoando, irmão. Irmão, ele está sempre bem bom. Você acha que eu sei que o Matheus foi de sua casa, não? Então, o Matheus saiu, viado. Mas é, vai te zoar, velho. Eu tô sem graça, não, mano. Mãe, não tem por que eu sou, tipo, esse tovija? Sabe, né? Porque a galera ficava me implicando por que eu sou o vija? É por causa disso, irmão. Não, não. Para, velho. Você tá zoando, velho. Eu não tô te zoando, velho. Ô, Will, que não é, Diogo. Você tá zoando, velho. Faz graça, mano. Eu não tô zoando, mano. Por que será que eu ia ligar pra você? Você é a única pessoa que ia ligar, irmão? Eu não tô, irmão. É sério, mano. É, para com isso, velho. Vou ir na sua casa depois, velho. A gente vai começar, mano. Mano, eu... Não faz mais disso, né? Mano, eu sei, tipo assim, eu fiquei muito no computador aqui. Então, vai ser a última vez, mano. Fiquei na frente do computador várias vezes. E eu fiquei pensando, velho, o que eu vou fazer da minha vida, mano? Mano, eu tentei nojo agora do jeito que eu fumei. Eu usei aquela roupa, eu tentei nojo, mano. Eu até queimei a roupa que eu fumei, mano. É, você vai ver. Você vai ver. Véi, eu tô com medo de ser bandido, mano. Que ideia mais doida. Você para com isso, velho. Tira esse pensamento da sua cabeça, velho. Ah, irmão. Não tem graça isso, não, velho. Ah, velho. Na moral, irmão, eu tô com muito medo. Mas você sabe que eu sou santão, né? Não, deixa eu terminar de conversar. Você sabe, você tá ligado que eu sou santo, né? É só um santão, mas, cara, mano, eu tô com medo de que a galera saiba disso. Mano, ninguém vai saber, velho. Você vai falar nada pra ninguém, vai morrer esse negócio aí. Só nós dois 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 saberem. Não vai contar nada pra ninguém. Depois eu vou ensinar, nós vamos conversar sério. Aqui. Ah. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Pegou, filho. Aqui, dá um salve pra galera do canal. Salve, né? Isso aqui é salve, né? Isso aqui é salve, né? Oi. Tô gravando, p***a. Eu vou ter que aparecer na sua frente. Eu tô aqui dentro do povo que tava... Tinha essa ligadinha aí na crise, na lá, pra poder ficar aqui na esquina conversando aqui. Tô passando aqui, todo mundo. Aqui, tá falando com quem? Chegando cá. Ô, mano, que é muito escroto, velho. Você vai parar de falar agora, velho. Você vai parar de falar agora, velho. Você tá pedido, velho. Você vai parar de falar, velho. Ô, mano, deixa eu terminar o vídeo depois que a gente conversa, tá? Tá bom, velho. Beijo. Manda um salve pra galera. Tchau, galera. É nóis. Um beijo no coração de vocês. Valeu, Diogo. Assim que a gente trola. É assim que a gente trola, mano. Tô aprendendo, tô aprendendo. Calma, tô só o menor aprendiz. Tô só o menor aprendiz ainda. Mano, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aqui. Se inscreve no nosso canal, caso segue a gente nas redes sociais, que vão estar aqui também embaixo desse vídeo. Até o próximo vídeo do nosso canal, se você gostou desse formato. A gente vai continuar, né, Will? Lógico. Ela vai chamar mais pessoas pra participar desse formato. Vem cá, vai fazer a bagunça. Então é nóis. Beijos e até o próximo vídeo do canal. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Deixa o seu like, compartilha e divulga aí. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho